A história dos dois clubes de futebol mais tradicionais de Manaus chegou ao cinema. O cineasta amazonense apaixonado por futebol, Manuel Calado, lança amanhã na livraria Valer, no centro de Manaus, o documentário Rio Now, 100 anos de paixão. O ano de 2003 ainda não acabou e as comemorações pelo centenário dos dois clubes de futebol mais tradicionais de Manaus também ainda não terminaram. Com o lançamento marcado para este sábado, o filme Rio Now, 100 anos de paixão, retrata os momentos mais marcantes da história das duas equipes em um documentário com duração de 45 minutos. Rio Negrino, de coração, o diretor e roteirista do filme diz que não se deixou levar pela emoção na hora de realizar o trabalho. Na verdade, esse filme é um amor que eu estendo do futebol, do cinema para as pessoas. É uma corrente que eu faço com as pessoas que estão ligadas a esse processo de cinema e de futebol aqui em Manaus. O filme abre com o Nacional porque foi feriado aqui em Manaus, em 69, quando o Nacional ganhou do Maringá no Paraná, numa preliminada seleção brasileira contra a Venezuela, antecedendo o Brasil ser campeão, tricampeão do mundo. Histórias de glórias e decepções contadas por personagens marcantes do esporte e da imprensa esportiva local. Gente como o Valdir Corrêa fala no filme, Arnaldo Santos, gente que já morreu, que contribuiu e deu a vida pelo futebol, como por exemplo, Carlos Amite e Flaviano Limões, Orlando Ribeiro também. E muitos jogadores desfilam pelo filme. Então eu acho que o filme, ele é assim, uma grande homenagem ao futebol, aos 100 anos do Rio Negro do Nacional. O resultado você confere amanhã durante o lançamento do filme Rio Now, 100 anos de paixão, a partir das 10 horas da manhã, em uma livraria no centro de Manaus. E eu acredito nos homens e acredito acima de tudo em Deus, para que nós tenhamos ainda um futebol que mais uma vez possa dignificar o nosso estado e levar de novo o Rio Negro do Nacional e os outros times daqui para uma primeira divisão do Campeonato Brasileiro.